Oi Rodrigo, vamos falar agora com o seu Lázaro, ele tem um recado para você, o pessoal te adora, te ama, confia em você, mas eles querem deixar para você a questão que está realmente atrapalhando a vida deles, tá bom? Vamos lá seu Lázaro, pode falar com o Rodrigo. Oi Rodrigo, aqui é o Lázaro do Vanelville, que tem comércio aqui na rua Salvador Correia 68, você já esteve aqui tomando sorvete. E eu estou falando isso porque eu vivo, eu confio muito em você, porque eu acredito em você, como eu já conheço você, porque eu já tomei muito prejuízo com esses cais da prefeitura que vivem tomando os carrinhos dos ambulantes. Foram quantos carrinhos, seu Lázaro? 16 carrinhos. Meu Deus, que prejuízo. Eu perdi um prejuízo de 15 mil reais, por isso que eu estou nessa situação de hoje, mas eu confio, eu acredito no Rodrigo, eu estou contigo. Está aqui o Santíssimo, está aqui o Santíssimo. Aí Rodrigo, seu Lázaro está com você, espero que esteja comigo também. Um abraço seu Lázaro, muito obrigada. Muito obrigada.